Senhoras e senhores, vos apresento mais uma saga da novela No Sonic. Tá aí, PH, achando que era o Bambambá, o Celeré que pimpolho, encontrou seu derradeiro adversário, rival. E por assim dizer, No Sonic estava na ranqueada. A pedra no sapato de PH estava online. Para mim, você não ganha não. Perdeu, já era. Que bicho, que ódio. Que joguinho horroroso. Horroroso. Aí, Alua. Se foder. Enfim, esse No Sonic no rabo. Pô, mano, tá foda aí, essa parada aí. Não, mas é sério, mano. Esse negócio aí do No Sonic pegou aí, mano. Eu não consigo parar aqui, mano. No Sonic. Alua é general. General. General do falatório. Fala pra caralho. Ah não, cara, que ódio. Tinha que pôr o nome desse grupo aqui, que é... Clube dos Guiles que solta o Sonic Boom. Pronto. Quem não soltar o Sonic Boom, vai embora do grupo. Coloca aí, pô. Bota aí. O clube do Aluã, velho. Porra. O clube é do cara, velho. Aqui. Bota aí, bota aí. Se eu fosse administrador, eu já tinha botado. Clube do Aluã. Clube dos Zodão. Fala pra caralho, velho. Vocês repararam o tanto de gente que entrou no grupo de Guile depois que começou esse negócio de No Sonic com os vídeos do Aosh? Entra um tanto de gente aqui só pra ficar vendo as tretas. Só pra ficar vendo os comentários do Aluã. Tá foda. Tá foda. Aluã, aproveita aí, ó. Esse ano tem eleição. Candidato aí, ó. É Aluã... Aluã desce. No Sonic. Por um mundo justo sem Sonic Boom. Lancem sua campanha, sua chapa. Vai pedir voto na rua, beijar a cara de neném e apertar a bochecha de velhinho. Precisa ganhar voto. Para de encher o saco do pessoal do grupo de Guile. Que coisa. Eu já tô ficando nervoso com a Luã. Ele manda esses áudios aí, bicho. Tá doido, né? Já sinto é náuseas. Eu senti era náuseas quando eu vi esse cara. Tô sentindo... Eu tô seguindo o conselho lá do... Do Carioca do Bozó lá. Ele disse que é pra eu ignorar, não ouvir. Então, tá doido. Foi o melhor conselho. O Bozó aí... Mandou bem aí no conselho aí do relato aí. Não perco mais nem meu tempo, meu irmão. Tô é doido, né? Ô, bicho. Eu já tava num sal fudido nessa porra desse arranqueado. Eu tava num sal desgraçado. Aí eu me pego a Luã na arranqueada e eu perco pro Aluã. Não. Tomar no cu. Bicho. Que mundo que... Que paralelas que eu fui parar. Eu perdi pro Aluã. Sem Sonic Boom. Não. Que coisa idiota. E assim eu continuo subindo. E... E consagrando no platino. E é nóis. Aluã, se eu soubesse o tanto que eu te xinguei, você não tem noção. Eu inventei um tanto de palavrão novo pra você. Que pena que eu não lembro de nenhum. E tá aí o final. Apesar das inúmeras tentativas de PH jogando Sonic Boom. Jogando Sonic Boom. Sonic Boom. Sonic Boom. Mas no Sonic conseguiu superar e vem só pra... A fé no Messias. Ele provará que o caminho da iluminação não precisa de Sonic Boom. Não, mas pior que o Aluã virou Messias mesmo, cara. Virou líder de seita religiosa aí, ó. A seita do No Sonic. Ah, não. Me ajuda aí. Cheio de gente defendendo o Aluã. Cheio de gente seguindo o Aluã. Todo mundo torcendo pra Aluã. Esse povo é doente. Esse povo tem problema de cabeça. Ah, não. Acho um doido. E tem plateia. Acabou. Pronto. Mas que porra tá acontecendo aí? Mas que cara é esse, PH? De perder pro cara que não usa Sonic? Ah, não, cara. Ah, não, não, não. Não, não. Não, não.